Duozinho no LoL pra gente fazer uma flex ou não? Você quer jogar um duo só pra relaxar? Eu quero. Normal gaming? Não, normal gaming. Flexzinho pelo menos, né? Flex? Você acha que flex é o nível mais alto do que o normal gaming? É. Você sabe jogar de ADC? ADC? Sei. É. Eu vou jogar de AD e você de Super, é isso? É isso aí. Mano, tô com a runa errada, perdemos. Valeu. O jogo não cumpriu a runa da outra, pô. Ah, o jogo é complicado, né? É agora, pode. É strafe. É strafe, é strafe. Chegou, flash Q. Flash Q. Flash no caso. Que flash? É, tem que carregar, né? A cala vai ser... A gente mata esse... Dá a lista nesse head e já sai por aqui, ó. Tá. Earth Blood. Pô, a gente só mata esse cara aqui, né? Que é isso? Cheguei, 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 cheguei. Se liga, se liga. Valeu. Vem cá, vem cá. Puxa o Rakan. E o urso ali? Vem, 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 vem. Peguei o Blue pra vocês. O Red, no caso. Tá bom o jogo, né? Você tá ligado? Pô, mas a gente tá muito hard, não? Não, acho muito básico, né? Eu jogo pra ganhar mesmo. E já mata esse cara aqui, ó. E se a gente ficar aqui no mar? Não, sacanagem, tô zoando. Vai. Vamos jogar direito. Caralho, eu tava jogando o Ranky. É a gente do normal game, mano. Daqui eu vou aqui, tá? Daqui eu vou na minha. Tem Red? E ela tá 2. Tá, a gente vai. Se não, a gente volta. Eu posso aperta isso aí. Aquela flecha? Eu pego o 2 antes do Rakan, viu? Não, mas a gente respeita o pouco. Por favor, Yoda, vai. Tá bom, então dá calma. Ele não fala nada, velho. Eu só vou falar. Sim, tá. Ok, ok, ok. Beleza. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Valeu, 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 valeu. Você viu o que eu tentei fazer ou não? Sim, sim. Você é bem do irônico, né, cara? Esse é o seu problema. Esse cara tá script, tá? Tá, né? Ó, dá até monte. Mas é não. Eu aprendi essa aqui com o Judy, mano. Você bota fé? Aqui a gente não joga adulto, não, Yodinho? Não derrubou. Não derrubou o pezinho dele, não. Tá, mano. Vamos de vida. Tô trignante, não confiei. Tá nice, tá nice. Tô me ganhando, galera. Deixa eu ganhar, tá, tá level 6, tá aí? Ó, vou pegar 6 agora. Ah, tá morrendo com 6 ainda. Não, tem problema. Eu tô 6. O quê? Sunei os dois. Ah, ele só pode... Sem W, você tem Ward, não, mano? Ai, ai, ai. Ó, o diodinho. Chega a visão, tá? Coloca o Ward no mato, quando você for assim. Eu acho que meu item não tinha trocado ainda. Acho, mas eu tinha Ward. My bad. Mas um boa guri pra ele. Boa, guri. É nóis, primo. Plataforma CPT. Ó, eu vou ajudar o jungler aí, tá? O cara deve estar divulgando em script, certeza. Ah, nossa, X. TNT, né? É bom que você já tem uma ideia de como é que vai ser quando tem jogador na ranqueada. Tem trinquent? Não. Tem agora. Pega aí. Vai nele. Ah, tá ligando. Ah, tá ligando. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, fala dele. Morreu. Levanta ele em Ignite, eu acho Onto ataque lá ou nada a ver? Ih Ele morreu, louco Não, mas o outro saiu com um de vida, é onto ataque e R Ele tem rotina, não tem? Valeu Bom, foi na calma, foi na calma do meu mestre Critica, critica, não, critica legal Valeu, eu prefiro assim, velho, prefiro assim Bem melhor assim, tá ligado? A gente tentou, né? Fala tu Tem, mas aí, tipo assim, você falou, ele tem ult Falei, mas morto ele não ulta Mas ulta, né? É Aparentemente ulta Essa wave eu quero pegar a visão do... Ganha, ganha, ganha Quero ver Qualquer um que você puxar Entendi É isso aí, pode E eu vou aqui, ó Vou pegar brilho Caralho É o Pai Cosi Tem o quê? Vou puxar alguém? Tenho, tenho sim Vai Tô indo Tô show Fallen Vamos Tá bom Ele tem, né? Nossa, ele tinha ult ainda Isso Nenhum Tá forte esse HL aí O quê? O que foi isso? Ok Ok O que foi isso? Cuidado, cuidado. Vou tirar ele de você e matar ele daqui. Estou bem aqui ainda. E olha que legal de jogar flag. Não vou ficar sambando na hora de pegar. Bueno. Tô bom. Trolei, jogando. Só estou morto mano, morri, morri, morri. Tá, não, tá, não. Vou dar um B rapidão aqui, mano Fechar meu item Cuidado Tomou o W Muito, muito bobinho Você bota a feca e fica olhando pro seu boneco, mano Dá um que qualquer um aí, qualquer um Pode ser no vôlei Não tem problema não Vamos pegar o vôlei na janela Tá bom Ó o Rakan Vôlei mesmo, ó Peguei? Aí, tá bom Viu, tá, mano De novo Vê que eu... Peguei, chato Ai Caralha Tá doendo esse boneco, viu Valeu Aqui também o combo Peguei no base Tá bom Vou pegar mais uma IV então Pega, 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 pega Olha o que eu cliquei aqui Jogou bem, jogou bem mesmo Tô com você Tô com você Tô bem o que, deixa eu jogar Foi grande Foi grande Olha o corcão ali, ó PG Ruindade Pura Tá bom, valeu, pegou o dinheiro, pelo menos Será que plataforma CPT é uma plataforma de script? O cara tá divulgando? Vou jogar um Qzinho nele, vamos ver, fala aqui O que é o posicionamento dele, se bem que não, eu fiz ele de bobo É, tá divulgado então esse script, tá nerfado Vai, vai, vai É, não, tá bugadaço Ah, nem se podendo também isso, mano Tá safe, tá safe Ah não, olha esse cara aí, ó The Blood Lord, o cara é mono Vladimir jogando flex Que ruim Bora, faz um V3, pô Mas aqui não era Baron? Jogou muito, Ju, mano Calma, titãzinho Tava pegando visão, tô indo Se livrar é você, a gente mata ele Prolei Ajuda Prolei Tomei R da plataforma CPT, mano Esse cara aqui gostou de ficar no top, né Ele tá jogando bem lá, deixa ele lá, pô Tá Ó, aqui, esse cara aqui O cara que gostou do top, ele vem pra cá Aqui ele ajuda, desse lado Só tem uma lane no jogo dele Tá aqui, tá aqui Ó Ah, falou Você tem que fazer MR, se pá, mano Cai 900, sabe de mais uma wave, mano Será que esse cara tem flash, né? Pô, 44 vocês ganham, não? Tô dando risadinha aqui Não, mas aí se você viesse aqui Era jogo, não? Nada a ver Eita, eita, eita Parei todo mundo aqui, Odão Como é que vai? Matei um Ah, mano, esse cara é muito bom de Rui, mano Pô, ele tá me batendo na fronteira meio, pô Olha o nosso ADC, que legal O cara tá muito pelo conteúdo Valeu, valeu, valeu Quase que eu matei ele Repórter alunce na moral, o cara não tá afim VPRT VPRT é muito bom, não tem como Aqui Eu matei, eu matei É, mas aí tá louco Quê? Eu acho que ele quer ter reflexo pra me dar o W Tá bobo Ih, lagou Isso, eu tô pra sair Eu vou, hein Então vai, cadê Valeu Tô sem enxugar Jogar foi bot, agora fudeu Eu vou lá, vou lá, vou lá SLC, PL, MDS, M, R, M, A, P, P, R, T Tô indo, hein O urso não tá feliz, tá? Tô indo, tô indo, tô indo Bora, bora, bora Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Tô aqui, tô aqui Adicionei dois Teu, meu Tô sobe Valeu Morri Nossa, tá bem que eles foram humildes Vem que é legal, cara Vem que é legal, cara Vem que é legal, fica legal Ai, vai me moeder, Yoda Vem que é legal, vem que é legal Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Você não consegue jogar, tipo assim, na moral, quando não é valendo a vida, né? Não Eu aposto que você tá jogando, tipo assim, com os dedos do pé esse jogo aqui Pô, eu tô caetandinho, eu tô caetandinho Quero ver, vai Valeu Aí, ó Parei que eu matava? Viri Toma, já não entendo que eu tomo Tá apertado ou não? Beleza Toma Segura o que é nem foda ainda, né? Fodeu Não deu nice, não Tá bom por si, né? Nossa Eu acho que você sai disso aí, mano Claro que eu saio Ó, o watch tá lá no meio, hein? Toma Ele tem flash, não tem? Não sei Meu Deus Moideu? Ele não tá afim de moider, mano Ele não tem nada Sabe aqueles garagrandão na escola, bobão, todo mundo bate A gente vai acertar qualquer um, ele vai esmagar o moleque, mas ele não chega, tá ligado? TTRT Vou ficar aqui, você fica aí Guarda aqui não Saiu Cuidado Cuidado Uau Ah, mano Cara, esse cara tá descrito, eu não tô zoando Você viu ele desviando do meu o que? Da hora que eu morri Mitade das portas, tá? Viu? Falei que tava Você viu? Olha lá o bobão de novo, ó Vocês não mexem comigo É o meu lancinho Dá mó dó, né, mano? Ah! Eu morri pra dor no meio, mano O que é isso? Então vem Desliga aí, Lucian Que ela mandou Vazou em o script Usando script na Flex Você morre na feca do GG? E agora? Quero ver Eu duvido Cadê você? Ah, você tá morto Achei que você tava ali Cinco, cinco, cinco Ah, cinco Olha onde você vai nascer Olha o meu ovo, speed Lá vai ele, ó Lá vai ele, chat Vai ter eles aí, vai ter eles aí Tá, tô baitando Vai, vai baitando Dois, três, quatro Cinco Vai, 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 vai E eu vou de novo Agora você tá no GG Agora você tá Finge que você vai base Não vai Não, mas tá na cara Que você tá aí, né? Tá nada Vai, agora vai, agora vai Agora vai, agora vai Ah, não, mano Eu não tinha dano pra matar isso O cara tá 1 barra 19 de vôlei, mano Na moral, tu é um cagão Só teve só PRT Só teve só vapo reto Nunca vi um cara Ai sortudo do que tu É que os caras jogam valendo a vida, né, mano Flex Mas é, flex Os caras estão tão puto Porque não tá ganhando o jogo Se liga, se liga, se liga Se liga Se liga Olha o pinguinha, olha o pinguinha Olha o pinguinha Tomei só o pinguinha Não perder isso Se eu perder isso, trocaram lá pra João, velho Não perde, nunca É possível João PPRT, velho Tomei Ah, empregou, né Como é que ele dizia do golpe stun dele? Não dá, né? O cara tá flash stun Só uma gap Uma gap do gordão Não dá, não dá, não dá Não dá, não dá Não dá Vou dar não Vou dar não Vou dar não Tô com 3 hard, né, mano? Ah, peraí Vou com 3 hard Cara, da hora jogar flex, mano Valeu, valeu Vou mais um, mano? Tchau, tchau Tchau, tchau